O homem ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido na cabeça por uma barra de ferro. Fábio Guilhem, vamos lá conversar com ele de novo? Estava trabalhando, né Fábio, quando tudo aconteceu. Qual é o estado de saúde desse homem? Olha, Rival, olha, ele estava trabalhando sim em uma metalúrgica de Paissandu, aqui na região metropolitana de Maringá. O estado de saúde dele é gravíssimo, de acordo com a equipe médica que fez o resgate no local. Inclusive foi o helicóptero do SAMU, que foi até a cidade de Paissandu e fez aí o resgate. O homem estava trabalhando na metalúrgica, quando uma pilha de barras de ferro ali, que estavam empilhadas ali, acabou despincando e caíram sobre a cabeça desse homem, que ficou ali prensado. Foram momentos de muita tensão para conseguir fazer o resgate, mas tudo deu certo, ele foi levado de helicóptero para o hospital, onde permanece internado em estado gravíssimo. Uma informação que chamou a atenção de todos do local foi do patrão, que disse que era o primeiro dia de trabalho deste homem de 40 anos que estava desempregado. Agora, todo mundo está na torcida aí pela recuperação dele, hein, Baroli? Aquela felicidade, né, uma ansiedade tão grande da gente voltar até o emprego, quando consegue, acaba acontecendo uma tragédia como essa, é torcer pela recuperação o mais rápido possível desse homem, até pelo susto que causou na família, causou no dono da empresa, em todo mundo que estava próximo, depois de ver o que aconteceu. O helicóptero levantando o voo aí, levando esse homem para ser salvo. E a gente só espera que isso aconteça mesmo. O trabalhador, né, lutando para conseguir o seu sustento, a gente lamenta ainda mais quando esse tipo de coisa acontece.